O pastor que teve os dedos quebrados, não desiste de pregar. O diano Jatayá afirmou que seguirá firme na fé até o último suspiro. O pastor Jatayá, que teve no sul da Índia, possuiu documentação de todas as vezes, perseguido por sua fé, recordes de zonais amarelos em um envelope desbotado, relata como sempre, sofreu por pregar a Jesus em um país de maioria hindu. Em 1922, a polícia ordenou que Jatayá parasse de compartilhar sobre Cristo e a sua aldeia. Quando ele afirmou que se recusava, a polícia quebrou todos os dedos. Três anos depois, ele foi espancado e preso por uma semana, pelo mesmo motivo. Em outra ocasião, seu vivinho, seu vizinho hindu, golpeou o Jatayá com a corrente de bicicleta. Todas as vezes que era perseguido e agredido, sua resposta é a mesma. Volta às ruas com a Bíblia nas mãos, compartilhando o Evangelho de Cristo. Recentemente, Jatayá falou sobre Jesus Cristo para a jovem em sua aldeia. Uma multidão de injúios radicais ficou irritada e cercou o pastor e espancou até ele perder a consciência. Um relatório divulgado pela missão à voz de mártires, Niminizou a gravidade por agressão e disse que foi o mais importante, que Jatayá se tornou um seguidor de Jesus. O líder indiano que diz esperar que algum dia possa encontrar as pessoas que espancaram e falar sobre Jesus Cristo com eles. Questionado se ele enfrenta torturas e perseguições, Jatayá citou 2 Timóteo 7 Deus, não Deus, não os deuses, o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor, de moderação e realizou. Quero servir e viver minha vida por Jesus Cristo no último suspiro. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor.